Oi, gente! Tudo bem com vocês? E o barulho? É a Francine, gente. É a Francine e o Davi que tá ali fora brincando de patinete. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam todos bem. A gente tá bem, graças a Deus. Gente, hoje já é sexta-feira. Sextou aqui. Aí, Martina! O Lúcio tá mais de nada aí. Gente, sextou aqui. E agora já é de tarde. Quase quatro e meia já. Olha aqui que chegou a caixa que veio ontem. Apesar que não foi isso daqui que veio. Foi o livro da Francine que veio e a gente não tava. Então hoje se passou na parte da manhã. Já deixou. Eu vou abrir pra vocês ver aqui o que será que eu comprei, hein? Vocês vão me chamar doida. Gente, eu nem sei onde que eu vou pôr isso daqui. Mas eu acho que vai ser muito útil. Ontem, no vídeo de ontem, falei pra vocês que eu ia tomar banho e editar vídeo. E, gente, eu abri a torneira. Do tanque, saiu tanta água. E aqui é tão difícil sair uma pressão boa. Gente, eu tava falando, falando, falando. Na hora que eu olhei ali pro celular, não estava gravando. Tá boa a memória. Eu preciso... O vídeo que eu editei ontem, eu não apaguei aqui ainda do celular. Tá até ali carregando. Gente, agora que eu vim pra cá. Ontem, eu liguei a torneira. Aí eu vi uma... Eu acho que era isso que eu tava falando pra vocês. Veio uma pressão boa na torneira. E é muito difícil você abrir a borracha assim. Sabe quando a gente abre a borracha e a gente se escuta? Você sente aquele monte de água? É muito raro isso aqui. E aí ontem tava assim. Aí o que que eu fiz? Aproveitei e lavei tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Era onze e pouco, eu tava lavando o quintal. E depois que eu fui editar vídeo, eu acabei de editar vídeo, era duas horas da manhã. Lavei até aqui, gente. Aí eu falei, amanhã eu levanto cedo e limpo a casa. E também já vou no ateliê depois do almoço e já limpo tudo aqui. Mas, gente, é tão boa aquela sensação de quando a gente... Pelo menos eu gosto quando a casa tá limpinha. Eu levantei cedo. Como aqui pra dentro eu já tinha lavado onze de noite, lá dentro foi mais fácil. Minha casa é pequenininha. E então eu limpei tudo na parte da manhã. Era uma hora, eu acho. Eu já tinha... A gente tinha acabado. Eu já tinha limpado tudo. Já tinha feito almoço, arrumado cozinha. Aí eu fui levar pra Francine no dentista. A gente saiu, chegou agora. Tá tudo limpinho. É tão bom essa sensação, né, gente? Pelo menos eu gosto. E aí, eu ia pra minha mãe hoje, mas acabou não dando certo. Uma que eu ia ter que levar pra Francine no dentista. Outra que a gente tava esperando o correio. Então eu vou pra lá amanhã. E eu tô entrando aqui agora. Eu falei, aí depois do almoço eu pego. Gente, o que eu falei pra vocês? A gente sai um pouquinho e rola. Eu saio daqui uma e quinze. E tô chegando agora aqui. E eu tenho que passar um pano tudo aqui em cima pra tirar pó. Mas eu acho que eu vou fazer o que eu tenho que fazer primeiro, que é os cachepô. E depois, mais tarde, eu tiro o pó daqui. E também tenho que fazer um topo de bolo. Um desafio. O topo de bolo é de porquinho. É rosa. Só que é masculino. Então eu não sei o que jeito que eu vou fazer esse topo de bolar cor. Mas vamos ver o jeito que vai dar certo. E eu tinha uma coisa importante pra falar pra vocês e eu esqueci. É sempre assim, eu esqueci. Mas na hora que eu lembrar, eu venho e conto pra vocês. Seja muito bem-vindo pra quem tá chegando agora no canal. Falei demais, né, gente? Seja muito bem-vindo. Porque quando eu começo a conversar, a gente sempre fica... Quem trabalha assim em casa, a gente fica muito sozinha. Então quando a gente pega um celular e consegue conversar, a gente conversa mesmo. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Francieli. Se você tá chegando agora no canal, se inscreve aí. Não deixa de se inscrever. Se inscreve, vem acompanhar a gente. Vem fazer parte da nossa família. Já deixa o seu joinha, porque senão depois no final do vídeo você pode esquecer. E compartilha o vídeo com quem você acha que vai gostar. Nos grupos aí. Vamos ajudar a gente a nosso canal crescer. Estamos aí rum a 20 mil inscritos. Gente, é um sonho assim, ó. É muito, 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 muito pra mim. Já é muito. Quando chegou no 100, no 1000 já era muito. Imagina agora. Eu sou grata a Deus a vocês. Muito obrigada por vocês me acompanhar. Então vamos lá, gente. Vamos abrir pra ver o que tem dentro dessa casa. Chega de falação que eu tenho muita coisa pra me fazer. E eu acho que vocês vão ver esse vídeo semana que vem. Então já vou falar pra vocês uma semana maravilhosa abençoada. Tá bom? Gente, se eu não trabalhar de sexta-feira, eu acho que não é eu. Meu Deus, eu programei tudo certinho. Porque é uma coisa... Ó, eu já terminei. Eu vou mostrar pra vocês. É uma coisa tão simples que eu tinha que fazer. E duro que é assim, gente. Quando a coisa é simples, eu acabo... Ai, rapidinho eu faço. E acabo que... Não é rapidinho, gente. Meu Deus do céu. Gente, eu fiz 15 cachepôzinhos. Eu já comprei os cachepôs como eu mostrei pra vocês. Então era só montar, fazer um laço e uma tagzinha. Eu fiquei... Eu vim pra cá era 5 horas. E agora é 10h41. Acabou que eu tive um probleminha com vídeo no YouTube. Então eu tive que... Coisar de novo o vídeo. Então enrolou um pouquinho. Mas, gente, eu acho que eu fiquei umas 3 horas só fazendo os laços. Eu nunca vi isso. Uma coisa tão simples. Parece que ficou tão demorado. Se eu não sair tarde daqui, não tá bom. Mas eu fiz os 15 cachepôzinhos. E também já fiz o topo de bolo. Só tô esperando a cola quente ali esquentar. Pra mim poder colar o palitinho no topo do bolo. E pronto, chega. E minha caixa tá aqui. Que até agora eu não consegui... Não tive tempo de abrir ela. E eu falei, eu vou abrir. Eu quero abrir ela junto com vocês. Então ela tá aqui. Por isso que eu não abri ainda. Mas eu vou abrir agora. Porque amanhã eu vou pra minha mãe. Gente, eu... A minha intenção era passar pano, tudo. Pra tirar o pó, né? Porque eu lavei o chão. Mas vai ficar pra amanhã ou talvez domingo. Eu acho que amanhã nem eu entro aqui. Eu só vou vir entrar aqui amanhã. Pra mim tirar foto das coisas. E embalar o que tem que embalar. Mas eu acho que eu não vou fazer mais nada não. Vai ficar assim mesmo. E domingo, talvez na segunda-feira, eu venho e organizo. Vou mostrar pra vocês o que ficou pronto. Gente, eu tive que fazer um topo de bolo. Quando eu tenho que fazer um topo de bolo masculino, às vezes, eu me... Eu me... Eu vejo dificuldade, né? Quando a pessoa já manda assim, eu quero um... Ah, Fran, eu quero um topo de bolo azul. É mais fácil. Mas quando a pessoa não sabe ainda, que não é esse que eu tenho que fazer hoje. O bolo, gente, é em formato de porquinho. Porque eu acho que o apelido dele é porquinho. Então o bolo é rosa. E aí, gente, ela pegou e falou, Fran, eu quero um topo de bolo que combine com um bolo e que não fique tão feminino. Tão feminino, né? E aí eu tenho um pouquinho de dificuldade, gente, quando eu vou fazer topo de bolo masculino, em qual fonte usar, né? Pra ficar uma coisa mais masculina, tá? Mas deu certo, ficou lindo. Fiz prato e preto. Tá? Pedi a ajuda de vocês lá no Instagram. Vocês me deixaram bastante opções, de dicas de qual fazer. E aí eu fiz, mostrei pra ela, né? Falei, ó, qual cor que você acha melhor. E aí ela gostou bastante do prata com preto. A Letícia até me mandou uma foto lá no Instagram que ela fez. Gente, eu falei, ficou lindo. Aí eu coloquei as cores e mandei pro cliente, ela aprovou. Então é isso, gente. Se eu não ficar aqui na sexta-feira até mais tarde, não é eu, certo? Mas, graças a Deus, não tô cansada, não tô assim com sono, não tô com fome, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Pôr o palitinho ali e abrir essa caixa aqui pra vocês verem o que que tem aqui dentro. Vocês devem estar curiosas, né? E eu tô curiosa pra ver também, porque a gente compra e a gente fica muito curiosa pra ver, né? Quando chega. Então eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, liguei o flash pra vocês verem, mas amanhã eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês melhor. Olha que lindo que ficou. Gente, na câmera não tá dando pra perceber, pra passar, assim, a delicadeza. Ficou tão delicadinho, eu falei pra ela, ficou tão lindo. Ó. E aí, eu fiz todos com o lacinho da mesma cor, mas aí tem metade no dourado, né? No cachepô dourado e metade no branco. Ficou tão lindo, coloquei o nome dela ali, assim, do jeito que ela queria. Achei que ficou tão lindo, gente, mas amanhã de dia eu vejo se eu mostro melhor pra vocês. Ó. Então tá pronta aqui. E aqui, eu já até fechei aqui, gente, ó. Porque eu não vou mexer mais nada hoje, não. E aí, a cola quente tá ali no chão, é... Esquentando. E aí, o topo de bolo ficou assim. Vou ter que desligar o flash, peraí. Olha, gente, o topo de bolo ficou assim. Olha que lindo que ficou. Ficou muito lindo. Aí, eu vou colar o palitinho. E outra coisa, gente, eu faço isso direto. Eu corto e aí eu limpo a base, né? Os pedacinhos que ficam. Aí, a hora que eu vou montar o topo do bolo, cadê os pingos do i? Cadê, gente? Eu jogo fora sem perceber. Aí, eu tenho que cortar de novo. Eu tive que colocar pra cortar somente esse coisinha aqui, né? Assento 5 com flexo. O que a gente fala? Eu não lembro, gente. Ixi, faz tempo, hein, que eu não vou na escola. Eu não lembro. Acho que é isso mesmo, né? Então, esse assento e esse daqui, eu joguei fora. E só percebi a hora que eu fui montar o topo do bolo. Então, eu tive que cortar só isso daqui. Toda vez acontece isso comigo, eu esqueço, gente, do pinguinho e limpo a base. Mas, deu certo, ó. Agora, eu vou colocar aquele palitinho transparente. Aí, amanhã cedo, eu tiro foto, embalo pra ela buscar. E eu vou abrir a caixa pra gente ver o que chegou aqui. Gente, então, vamos lá abrir isso daqui. Adivinha o que que é, gente? Vamos ver se vocês adivinham antes de eu abrir. Vai deixando aí nos comentários. Vocês vão me chamar de doida disso daqui. Bom, é pra organizar aqui, pra mim guardar as coisas. Agora, eu não sei quando que eu abro essa caixa, gente. Música 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 Gente, olha o que que eu comprei Quatro organizador E eu achei Um preço muito bom Ai que gracinha Gente, olha que lindo Olha que lindo Ai Eu confesso que eu achei Que era um pouquinho maior Que ia dar pra mim com os palitinhos aqui E não vai dar, gente Pra colocar Ai, eu comprei pra colocar Deixa eu ver Eu não lembro onde que eu pus, gente Onde que eu pus? Ah, coloquei aqui Gente, eu comprei Pra guardar, ó Mas eu acho que não vai caber Não vai caber, gente Bom, vai, mas não do jeito que eu queria Que eu peguei Eu não queria que ficasse assim, não Eu queria que ficasse assim, ó Ai, mas depois a gente vê Eu amei, gente Eu comprei pra mim poder colocar Ó, por que, Fran? Por que que você comprou quatro? Você é doido, Maria Comprou quatro? Peraí, gente Por que que você comprou quatro? Por que, gente? É, um só Um só é R$19,90 Os quatro Eu paguei R$61,00 Então, por exemplo Se eu fosse comprar quatro separado Daria Dois É, põe que é R$20,00 Daria R$80,00 Então, eu paguei R$61,00 Nos quatro Então, eu achei um preço muito bom Ó Mas eu comprei pra pôr canudinho De De topo de bolo Mas vai ficar pequeno Não vai dar certo Mas aí eu comprei quatro Falei, um eu coloco o canudinho No outro eu coloco Pensei em colocar isso em cima da mesa Pra colocar a tesoura As colas Essas coisas Por isso que eu comprei quatro Eu acho que eu não vou deixar os quatro aqui, né Eu acabo usando lá dentro de casa também Mas, gente Olha que lindo Eu amei Só eu achei que era um pouquinho maior Mas, tá bom Eu amei Eu achei um preço muito bom Vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo, tá? Então, é isso, gente Que chegou por aqui Depois eu vou contar pra vocês O que eu vou colocar dentro Eu acho que eu vou colocar em cima da mesa Tá? Pra mim colocar a tesoura E se eu não arrumar a outra coisa Pra colocar os palitinhos de topo de bolo Eu vou colocar aqui mesmo Mas aí depois eu mostro pra vocês Olha, ele tem... É um organizador, gente Só que ele é pequenininho, ó Ele tem aqui a parte de cima Igual aquele rosa ali meu Tem essa parte aqui, ó Pode usar no banheiro, né? Pode usar na cozinha, no quarto Tem bastante utilidades Olha, gente Que lindo que ficou Hoje dá pra ver melhor, né? Achei que ficou tão lindo Ó, bem simplesinho, gente Eu não sei porque que eu enrolei tanto Pra poder fazer Ó, só fiz o laço Eu acho que é Esse laço aqui É com a fita número 7 Tá? E fiz a taizinha pra colocar ali, ó Achei que ficou tão lindo Vim aqui fotografar agora Bem cedinho aqui E aí eu vou embalar E já vou mostrar também pra vocês O topo de bolo melhor Gente, embalei o topo de bolo, ó Olha que lindo, gente Fiquei simplesmente maravilhada Ó Eu preciso imprimir mais Porque acabou já Gente, ó Mais prontinho Tá embaladinho Agora Eu vou na minha mãe limpar E aí eu acho que eu volto aqui, gente Só segunda-feira Gente, eu levantei Truque de roupa E nem penteei o cabelo E vim aqui finalizar É, as coisas que eu tinha que finalizar Colocar na sacola Porque tem coisa que eu vou levar lá Pra minha mãe Os cachepô É ela passa lá e pega E embalar o topo do bolo Gente, ontem eu não consegui mostrar Nada pra vocês O que eu fazendo Porque Uma, meu celular tava descarregado E outra Eu falei assim Na minha cabeça Ia ser uma coisa rápida Eu falei Então eu não quero nem gravar Pra me encabar mais rápido Porque, gente O processo de gravar pra vocês Mesmo que eu vou gravar O que eu tô fazendo Demora mais, tá? Porque aí eu tenho que Tomar conta do que eu tô fazendo E tomar conta do celular Eu não posso deixar gravando E vou fazendo as coisas Por causa que não tem Essa memória no celular grande Se ficar gravando pra vocês Um tempão Então acaba atrasando o processo Então por isso que eu decidi Não mostrar nada pra vocês ontem E meu celular também tava Descarregado, tá? Mas deu certo Graças a Deus A encomenda E eu quero fazer uma coisa Um topo de bolo Que tá em alta aí Eu quero ver se eu gravo pra vocês Um passo a passo Eu nunca fiz Então eu vou aprender Pra me ensinar vocês Mas tá super em alta E eu quero ver se eu ensino vocês, tá? Falei pra vocês Que eu ia aparecer aqui Só amanhã Ou talvez segunda Mas acabei vindo pra cá Gente, agora São oito e meia Hoje é sábado, tá? E me apareceu aqui Um topo de bolo Pra mim poder fazer, né? Uma cliente minha já De faz tempo Perguntou se dava pra mim Fazer um topo de bolo Pra amanhã, tá? E aí É do tema Corinthians Gente, como eu já tenho aqui Dois topos de bolo Que eu já fiz Nesse tema Eu mandei as fotos E falei pra ela, ó Eu tenho já ele pronto Eu te mando a foto E ver se você gosta Que aí dá certo Pra mim poder fazer, né? E aí Mandei foto pra ela Tô esperando Ela aprovar Então isso que eu vou fazer Eu vou mostrar pra vocês Gente, como que eu faço O topo de bolo Já vai tá pronto ali Mas eu vou mostrar Todo o processo De imprimindo Montando E tudo mais Eu não fiz nada aqui Depois eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz Com os organizadores Gente, sobrou só dois Porque dois Foi lá pra dentro A Francine pegou pra ela Dois Talvez eu vou comprar mais Porque eu achei Bem bonitinho Bem pequenininho É pequenininho E não é, né? Dá pra Não coube O que eu queria Que coubesse Mas deu pra Deu pra pôr Outras coisas E eu achei tão bonitinho Gente Fica tão mais Ah, e vai ficando Tudo organizadinho Tá? Então Assim que ela Falasse Pode fazer Qual que ela vai querer Eu vou imprimir E vou mostrar pra vocês Vai ser, gente Esse topo de bolo Que eu vou fazer Eu fiz uma mistura Dos dois topos de bolo Que eu tenho aqui Pra ficar diferente, tá? Então não vai ter nome Vai ser o parabéns É isso daqui Eu vou fazer em preto e branco Tá? A trave Assim, ó É, isso daqui Eu também Isso eu vou cortar No papel já preto Esse no papel preto Impresso mesmo Vai ser só Essas coisinhas aqui Que vai ser impresso Eu acho que Eu vou Eu vou colocar Mais um Desse daqui Tá? Então, gente Eu vou Arrumar tudo aqui Direitinho E vou colocar Pra poder imprimir E aí eu vou mostrar Pra vocês Vocês sempre me perguntam Qual papel que eu uso Gente Gente, eu uso É... A maioria dos meus trabalhos Eu uso Eu faço com papel Fotográfico Tá? Já vou mostrar aqui Pra vocês, ó Agora eu tô usando Esse daqui, ó Da Masterprint Né? Eu vou até deixar O link pra vocês Aí da onde Que eu tô comprando Agora Tá bom? Então, ó É papel fotográfico Tá, gente? E o que vai cortar Que é no preto É color set Tá? Color set Não, gente Color plus Tá? Preto Então eu vou organizar Tudo aqui Aqui em cima E vou colocar Pra poder imprimir Gente O que vai imprimir É isso daqui Então eu já arrumei Aqui na minha folha E vou mandar Pra impressora E vou mostrar Pra vocês Que vocês sempre Me perguntam Fran Qual configuração Que você usa Pra poder imprimir Tá? Então eu vou mostrar Pra vocês Gente, ó Pra quem não sabe Eu tô usando a Canon Tá? Aí eu venho aqui Em preferências, ó E aí eu já deixei Salvo aqui, ó Fotográfico Que eu vou utilizar Um papel fotográfico E aí As configurações São essas Papel fotográfico Brilhante Qualidade alta A folha A4 Somente isso, gente, ó Papel fotográfico Brilhante E qualidade alta Sempre quando é papel fotográfico Gente, você sempre Deixa a qualidade alta Pra ela sair com a qualidade Bem legal, tá? E a gente manda Pra poder imprimir Depois que tiver impresso E aí vai ser a parte De cortar, tá? E aí eu vou mostrar Pra vocês Quando meninas We've been on and off again and again I don't know which way we're going No control You push me Then you pull me back in Don't know if I can decipher how your mind works Yeah You leave me wondering What it's like to fill your skin I will keep on trying till E aí Já imprimiu Coloquei já aqui na minha base De corte, tá? Espero que dê tudo certo Porque como eu já fiz esse topo de bolo Então as marcas de registro Estavam as antigas E depois que imprimiu que eu vi Mas eu espero que ela corte tudo bem Então já coloquei na minha base Agora gente, eu vou colocar ali pra poder cortar Se eu fosse fazer outra coisa Porque vocês viram que tem bastante espaço aqui Caberia mais algumas coisas Tipo aqui Só que eu vou fazer somente isso Então se eu fosse fazer outro trabalho Eu já colocaria mais alguma coisa Pra aproveitar aqui Mas como vai ser só isso E agora eu vou colocar aqui Gente, ó Essa é a minha máquina de corte, tá? Eu vou colocar ela aqui E depois que eu colocar Eu mostro pra vocês Que com uma mão só Eu não vou conseguir Pronto Coloquei já Eu desliguei o flash Porque eu vou mostrar pra vocês A tela do computador agora Com o flash ligado Não ia dar certo, né? Então eu fui aqui, ó Enviar, né? Que é a silhuete E vou mostrar pra vocês A configuração Bom, gente, ó Eu vou mudar aqui Pra Peraí Deixa eu ir aqui Ops Deixei salvo aqui já, ó Eu deixei salvo, gente Papel 180 gramatura Se vocês quiserem deixar Alguma coisa salvo É só vocês ir aqui nesse Iniciar novo tipo de material Tá? Então eu já deixei esse daqui E eu já vou mostrar pra vocês Aqui, como eu tô usando Ó É a lâmina roquete, né? Então eu tenho que mudar O tipo de lâmina aqui, ó É essa primeira aqui Que eu tô usando Então eu tenho que mudar O tipo de lâmina Ó, já mudou, tá? E as configurações É Do Papel 180 É essa daqui, gente, ó Que eu usava Antigamente Antes Antigamente não, né? Semana passada Antes de eu Atualizar aqui, né? Então eu vou colocar Força 25 E velocidade 5 Tá? E a lâmina Está no 3, tá? E a gente Vai enviar Pra poder cortar E a lâmina Tá? Tá? E a lâmina Tá? Tá? E a lâmina Prontinho, cortou já, ó, tá? E aí, já deixei separadinho aqui, que agora a gente vai cortar as coisinhas no papel preto, tá? Aí, agora eu retiro isso daqui da base, pra gente poder cortar com o papel preto. Já coloquei, ó, nossa folha preta aqui na base, já coloquei aqui na máquina. E tá aqui, ó, vai ser isso daqui que a gente vai cortar, né, o parabéns. É, o fundo vai ser, eu vou cortar duas vezes, né, esse vai ser o fundinho preto, e depois eu vou cortar em branco também, o parabéns, tá? E como, gente, a gente já vai cortar no papel colorido, é, eu já não preciso da marca de registro, tá? Então, eu tirei a marca de registro, e a configuração de corte é a mesma, tá? É a mesma que eu usei pro papel fotográfico, tá bom? E esse papel aqui que eu estou utilizando é o Color Plus, de 180 gramatura. Então, agora a gente vai colocar pra cortar. E aí E aí E aí Prontinho, gente, já cortou, ó. É, a hora que eu for tirar, ó, aí vai sair tudo certinho, ó, vou tirar pra mostrar pra vocês, ó. Já cortou, então, tá? E agora eu vou cortar o parabéns no branco, que vai ser o que eu vou colocar aqui em cima. E aí já vai tá tudo prontinho, é só a gente montar o nosso topo de bolo. Agora, gente, a gente vai fazer cortar o branco, já tá aqui minha folha, tá? Tá? E um detalhe que eu esqueci de mostrar pra vocês, qual fonte que eu usei, gente, pra escrever o parabéns. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É essa fonte aqui, tá, gente? Ó, amarilo, tá? Foi essa fonte que eu usei pra escrever o nome, tá? Então, eu vou colocar pra cortar e é a mesma configuração, tá, gente? Ó, a mesma configuração. Ó, ali, ó. Tá bom? Aí agora vai cortar e depois a gente vai montar o nosso topo do bolo, já. Prontinho, tá tudo cortadinho, tá? E agora a gente vai montar o nosso topo, né? O que que eu vou usar pra poder montar? Gente, eu vou usar esse canudinho aqui, ó, da BWB, tá? Ele é número, ó, 28, tá bom? Vou utilizar também, ó, é... Eu chamo por mexedor de café, ó, tá? Também vou utilizar. E vou utilizar também fita banana, porque vai ser 3D, né? Então, eu vou utilizar fita banana. Eu colei, gente, a minha fita banana num papelzinho, ó. É... Ou vocês podem usar o liner do papel adesivo, né? Que é aquela parte lisinha, que é mais fácil pra mim poder tá cortando, tá? Então, é basicamente isso. E a cola quente que tá ali esquentando, tá? Então, vamos começar a montar o nosso topo. Bom, gente, eu espero que esteja dando pra vocês ver aí. Meu celular tá acabando a bateria, então eu não consegui ligar o flash, tá? Mas então, vamos lá rapidinho pra gente montar. Primeiro, gente, a gente vai começar a montar o nosso topo pelo nome, né? Que vai ser, no caso aqui, vai ser parabéns. Então, a gente vai começar colando fita banana aqui no nosso topo. Aqui no nosso nome, tá? Aqui no nosso topo pelo nome, tá? Aqui no nosso topo, tá? Se inscreva no canal. Pronto, gente. O nosso topo de bolo ficou pronto. Olha como que ficou lindo, gente. E agora a gente vai embalar e eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo. Pra quem já me segue já sabe, mas tem bastante gente nova chegando, então eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, eu montei isso daqui, ó, numa folha, né? Fiz a arte, né? Então eu imprimo e aí essa daqui fica a parte de trás. Eu não sei se vocês estão... Tá de ponta cabeça pra vocês, porque eu coloquei vocês aí em cima, gente. Me perdoem da imagem, porque eu acho que não vai ficar legal, porque tá escuro. E eu não consigo ligar o... Gente, eu montei tudo e a hora que eu terminei eu fui pegar o celular pra poder desligar, né? É, parar de gravar. E eu vi que gravou só um pouquinho e o celular parou de gravar. Não sei por quê. Ai, gente, me desculpe. Mas, é, eu vou... Eu acho que eu parei na parte que eu tava falando, né? Dessa arte aqui que eu montei. Então eu gosto de mandar meus topos de bolo assim, tá? Então eu coloco na parte branca, ó, tá? E aí, gente, eu não assisti o que eu consegui gravar pra vocês, mas eu vou falar de novo, eu não lembro. É... Eu usei um saquinho transparente, o tamanho desse saquinho é 25 por 37, tá? Aí eu utilizo a lapelinha que eu também faço. E, gente, eu monto aqui, né, e vou colando com durex, tá? Essa parte não gravou pra vocês, fiquei muito triste, mas é basicamente isso. Mas, num próximo vídeo, talvez, tá? Eu mostro pra vocês, ou se eu tiver uma encomenda de topo de bolo na segunda, eu faço a montagem e mostro pra vocês, tá bom? Mas é praticamente isso, é assim que eu faço os meus topos de bolo, tá? Espero ter ajudado vocês e me desculpe aí que eu não consegui mostrar pra vocês como que eu fiz a parte da montagem, tá? E eu não sei se eu falei também, mas se eu tiver falado, é... Apesar que vocês nem viram, né, porque eu não gravou, mas eu utilizo esse grampeador aqui, tá, gente? Ó, que eu comprei lá na lavoura, o papéis, que é pra poder tá grampeando aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Gente, tô rindo aqui pra não chorar, porque, claro que vocês devem ter percebido, né? Gente, eu escrevi parabéns errado, vocês acreditam? Eu não sei como que eu consigo fazer essas coisas, mas eu consigo. Gente, eu escrevi parabéns com acento errado. E, graças a Deus, eu percebi, né? O topo de bolo que eu fiz, gente, do parabéns Rodrigo, que eu fiz prata e preto, eu acho que eu fiz ontem, né? Ela não conseguiu... Eu acho que... Por isso que eu falo pra vocês, tudo tem um propósito, gente. Ela não conseguiu vir buscar. Tudo, assim... Tem um propósito, porque as coisas acontecem, né? Ela não conseguiu vir buscar. Ela falou, Fran, tem como eu buscar amanhã cedinho? Eu falei, tem, não tem problema, vou tá em casa. E aí, ficou aqui, o topo tá aqui comigo. E aí, eu tava prestando atenção ali, né? Nos topos, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E não é que eu fiz errado os dois, gente. Esse é o que eu acabei de fazer o outro. Mas, graças a Deus, eu consegui arrumar, consegui consertar, né? Antes de ter chegado na mão da cliente, gente. Mas, eu acho que eu fugi da escola, né? Na aula dos assentos, eu acho que eu não tava. Eu devo ter fugido da escola, não fui, não sei. Porque, não é sempre. Assim, nossa, direto acontece isso. Mas, acontece isso, gente. Já aconteceu várias vezes. E vocês me perguntam, Fran, como que você lidar com isso? Com o erro, né? Porque isso é um erro. Gente, é... Como que eu vou falar pra vocês? Quando eu... Já aconteceu de chegar na mão do cliente... Mas, pessoas que eu conheço. Pessoas diferentes. É... Nunca aconteceu isso, tá? De chegar. Mas, quando... Por exemplo, se eu vejo aqui, eu conserto, tá? E se chega na mão do cliente e o cliente viu, eu conserto, gente. Mas, nunca aconteceu assim. Já aconteceu de pessoa de... Que nem a... O kit, né? A caderneta da minha prima, que eu escrevi errado e eu consertei. Mas, ela era a minha prima, né? Nunca aconteceu, assim, de um cliente estranho ter acontecido isso. Mas, sempre... É... Quando... Às vezes, é pra pessoas bem próximas que eu faço que acontece isso. E, quando acontece com cliente, assim, né, gente? Que é... Cliente... Não é cliente estranho. Né? Mas, às vezes, por exemplo, eu faço alguma coisa pro meu irmão. Às vezes, pra minha tia, sai alguma coisa errada. E aí, depois eu conserto. Mas, é... Pra cliente, assim, graças a Deus, sempre eu vejo que tá errado. Tá aqui comigo ainda. E eu consigo consertar, tá? Então, eu lido bem com essa parte aí. Tô aqui rindo pra não chorar, tá, gente? Mas, graças a Deus, deu certo. O importante é isso. Que deu certo. Eu consegui consertar e vai pra mão do cliente. Certinho. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, né? E, principalmente, eu tenho que prestar bastante atenção. Mas, eu vou mostrar ali pra vocês como que ficou. E, graças a Deus, deu certo. E, gente... É assim mesmo, gente. É assim mesmo, tá? Mas, o importante é a gente consertar o nosso erro, tá? Porque erro faz parte, não precisa... De primeiro, eu ficava num desespero, né? Hoje, eu sei que o erro faz parte. Eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que prestar mais atenção, tá? Mas, graças a Deus, eu conserto, tá? Então, não precisa ficar desesperada. Porque eu já cheguei até chorar, já, né? Mas, tava aqui comigo ainda. E eu ficava desesperada. Mas, é... Hoje, eu sei que... Eu... Dá pra consertar, gente. Converso com o cliente. Eu peço desculpa. Se tiver, né? Na mão do cliente. Coisas... Gente, eu não me recordo de ter acontecido isso. É... E a cliente chegar e falar assim, ó... Tava errado. Não. Eu nunca... Não me recordo. Se aconteceu, o cliente ou não percebeu, ou não quis falar, não sei, tá? Mas, o importante é a gente consertar o nosso erro. Dá pra consertar. A gente conserta. A gente pede desculpa, tá? Mas... É... Essas coisas acontecem, gente. A gente tem que prestar mais atenção. Olha, gente. Deu certo, tá? Graças a Deus que deu certo. Deu arrumar. Senão, eu teria que refazer tudo de novo. Tá, ó? E o outro topo do bolo também tá ali. Também consegui consertar. Vou pegar ali pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, o outro eu também consegui consertar, ó. Tá? Eu não tirei esse pretinho dali, porque eu fiquei com medo de estragar, né? Porque esse tem essa parte aqui. Mas, ó... Consertei. Ai, gente... Eu não sei. Eu acho que a cabeça da gente vai chegando numa época que não vai funcionando direito, né? Mas deu certo. Graças a Deus. Acabei vindo aqui, gente. Hoje já é domingo de tardezinha. E agora eu vim pra cá e eu vou... É pouca coisa que tem pra poder fazer, ó. Pouca coisa que tá fora do lugar, que tem que organizar, ó. Isso daqui eu preciso guardar aqui dentro. Eu vou passar, gente. Isso daqui é os canudinhos que eu preciso arrumar um lugar pra poder pôr. Ó. Acabou não dando certo, mas eu vou arrumar, gente. Essa semana eu vou ver o que eu posso comprar pra poder guardar. E aqui, ó... Já comecei, mas eu já vou mostrar pra vocês já já o que eu coloquei ali dentro. Isso daqui é folha preta, que eu tenho que colocar aqui. E aí, gente, ó... Tem coisa do Davi, lápis, que eu tenho que levar lá pra dentro. Essa foto aqui, gente, eu deixei pra cá porque eu quero comprar um quadrinho pra deixar ela aqui. Olha aqui, tiara, tem coisa fora do lugar. Arr, essas coisas aqui é lixo. Gente, aquele dia eu mostrei pra vocês, né? Falei pra vocês adivinhar o que que é isso daqui. Gente, vocês acreditam que isso daqui é um apontador? É um apontador de lápis, ó. E isso daqui é a borrachinha, ó. E a borrachinha... É um vaso sanitário, gente. Olha que gracinha. E aí, a borrachinha fica aqui dentro, né, ó. Que é de unicórnio, ó. A borracha fica aqui dentro, ó. E aqui é o apontador, gente. Vê se eu dou conta disso. Aí, eu comprei... É, aí. Aí, a gente abre pra poder tirar o papelzinho lá, o apontador, ó. Aí, eu comprei dois desse. Um pra mim, um pra Francine e o Davi em formato de milho, gente. Olha que gracinha. Depois eu arrumo. Então, eu tenho que organizar essas coisas aqui. Pra quem me perguntou, gente... Eu acho que eu falei no vídeo que eu tava trocando as tintas. É original sim, tá? É original, tá bom? Que eu comprei numa papelaria, né? Aqui na minha cidade. E é original sim, tá bom? Agora, eu tenho que comprar amarelo. E, gente, ó. É pouca coisa. O que eu mais tenho que fazer é passar um paninho pra tirar pó, tá? Porque as coisas estão tudo no lugar. É isso que eu vou fazer agora. E aí, já, já eu mostro pra vocês o que eu coloquei aqui dentro. Pronto, gente, ó. Essa é a visão de como tá o ateliê, ó. Já terminei. Tentei gravar pra vocês. Mas, gente, eu tô com sério problema de memória no celular. Então, gravou só alguns trechinhos. O notebook tá até ligado ali. Porque eu tive que ligar ele pra poder descarregar todos os vídeos ali. Pra mim conseguir gravar isso daqui pra vocês. Que não tinha um segundo. Nem entrar na galeria eu não tava conseguindo, gente. Porque não tinha espaço nenhum, tá? Então, gente. Esses fios aqui, lembra pra vocês? Falei pra vocês que o meu marido ia arrumar. Ele vai arrumar aqui pra mim, tá? Só que ele tá trabalhando muito, gente. Hoje mesmo é domingo. E ele ficou organizando umas coisas ali. Então, não tá tendo tempo, tá? Mas, gente, vai arrumar. A gente não vai deixar assim. E, ó. Ficou assim, então. Vocês lembram, gente? Que ficava ali... Eu comprei aquele negocinho amarelo pra colocar ali. Mas, eu falei pra vocês que tava uma bagunça. Eu não tava gostando, tá? Então, eu coloquei um organizador aqui, ó. Tá? E aí, o que eu coloquei? Na primeira gavetinha... Ó. Gente, esses organizadores... Esse igual o outro. Eles têm uma bolinha aqui embaixo. Que não deixa a gaveta vindo uma vez, ó. Então, ó. Mas, ela abre super bem. Só que tem uma bolinha ali que não deixa a gaveta... Você puxar a gaveta vindo uma vez, tá? Então, aqui que eu coloquei... As coisas que eu mais utilizo. Deixei tesoura, estilete... E aí, tem caneta, fita banana, coisa de grampeador, borracha. É o que eu coloquei aqui na primeira gavetinha. Na segunda gavetinha, eu coloquei cola, durex, aquele furadorzinho pequenininho. É... Fósforo, que às vezes eu uso pra selar fita. Então, basicamente é isso. Talvez depois eu vou adaptando, colocando alguma coisa que eu mais utilizo. Vamos ver. Mas, gente, eu gostei bastante. Deixei ele aqui, tá? Nessa fotinha, eu vou arrumar um quadrinho que eu vou deixá-la aqui. E aí, eu organizei tudo, ó. Tá tudo organizadinho. Eu preciso comprar um pano pra tampar essa impressora também. Ó. Já tirei o lixo pra fora, que amanhã passa o lixeiro. Então, eu já tirei, ó. Tá tudo organizadinho. Aqui também, ó. Tudo organizadinho. A flor que o Davi me deu vai ficar ali. E aqui também. Aí, gente, eu tô deixando isso daqui aqui, que é os adesivos, as coisas que a máquina tava cortando muito torto. Porque amanhã eu vou gravar vídeo pra vocês, tá? É, falando o que que eu fiz pra conseguir fazer ela cortar certo. E eu deixei isso daqui pra me mostrar no vídeo. E aí, ficou assim. Ah, gente, ó. Coloquei os canudos aqui, tá? Ó. Tem uma gaveta... Aqui, gente. Esse daqui também tem uma bolinha ali, que não deixa vir tudo de uma vez, ó. E aqui está cheio de canudo, tá? Cheio de canudinho, ó. Aí, eu deixei um aberto, né? Aqui na parte de cima. E os outros estão tudo lá embaixo. E aqui são os coloridos, tá? E eu já vou mostrar pra vocês aonde que eu coloquei as coisas que estavam aqui, tá? Ó. E aí, aqui... Ah, aqui o outro organizadorzinho, ó. Coloquei ele aqui, tá? E aí, o que que eu coloquei aqui? Coisas de encarnação, tá? Deixei, ó. É... Gente, esqueci o nome. Gente, esqueci o nome disso aqui. Ai, gente... Olha, pra quem grava sabe. A gente sabe o nome das coisas, mas quando a gente tá gravando, parece que a gente não consegue falar, some da mente. Ó, mas coloquei coisas de encarnação aqui na primeira gavetinha. E aqui na segunda gavetinha, eu coloquei... Não tinha nada pra colocar, então eu coloquei durex. Mas devagarzinho, a gente vai colocando... Vai vendo que vai colocar. E aqui ficou as réguas, ó. Eu quero arrumar outro lugar pra pôr régua, tá? E eu quero comprar um kit de régua também. Eu tenho de MDF, mas eu vou comprar o de acrílico também. E aí, aqui ficou assim. Tava organizadinho. Essa semana, se Deus quiser, eu vou mexer aqui nessa parte. Que eu tenho umas coisas pra poder fazer. É isso, gente. Basicamente, varri o chão, tudo varridinho. E aí, eu coloquei, gente. O que que eu fiz? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, lá naquela gaveta tinha adesivo. Mas eu não vou conseguir abrir, que tem muito adesivo. Mas aí, o adesivo que é pra fazer as guardas das agendas, eu coloquei aqui embaixo por último. E coloquei aqui embaixo, que lá ficava papel preto e verde. Coloquei embaixo, tá? É isso. Ah, e tinha um pacote de papel fotográfico, que eu coloquei ele aqui. Então, é isso daqui que eu tenho de papel fotográfico. Se acabar, é isso daqui. Eu já tenho que repor aqui, começar terminando, acabando já. Eu tenho que pôr. Mas, basicamente, é isso, ó. Tá tudo organizadinho. Graças a Deus. Gente, eu acho que saiu o Davi gritando aí no fundo do vídeo, porque ele tá lá dentro brincando, tá? Gente, então, basicamente, é isso. Deixei tudo organizadinho. Amanhã é segunda-feira. Eu acho que... Eu acho, não. Vocês vão ver esse vídeo amanhã na segunda, que eu vou editar ele pra vocês verem. E o que eu vou fazer agora? Eu sou a doida de passar roupa, né? Vou passar roupa. A gente tem tanta roupa pra poder passar. E aí, eu deixei tudo organizadinho, porque amanhã é uma nova semana. Bom, a semana começa no domingo, né? É uma nova semana, mais uma semana de trabalho, graças a Deus. Então, amanhã eu venho pra cá e preciso organizar tudo certinho que eu tenho que fazer. Gente, muito obrigada por você ter assistido até aqui. Agradeço vocês de coração. Meus vídeos são simples. Eu tento mostrar pra vocês o máximo que eu consigo, tá? Não consigo mostrar mais, porque é muito corrido, tá? Então, por isso, tá? Que eu não consigo mostrar mais pra vocês. Mas, gente, tudo que eu consegui mostrar pra vocês, tudo que eu consegui ensinar a vocês, eu vou estar sempre mostrando. Obrigada por ter acompanhado a nossa rotina, tá? Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família. E, ó, beijo no coração de todos. Eu te espero num próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Ai, gente, e deu certo. Entreguei os topos de bolo, tá? E deu tudo certo. Graças a Deus. E agora, presta mais atenção, né? Então, agora sim. Tchau!